Fala pessoal, Daniel Melo e galera, olha só, vou deixar o meu Playstation 5 Slim no estilo com essas capas para o Playstation 5 modelo CFI 2000 grupo, ou seja, os modelos Slim e olha só que legal galera, é preto fosco, que coisa linda que vai ficar hein, eu tô doido pra ver esse produto aqui, vou ter que desmontar aquele pezinho que eu montei em outro vídeo, mas vai valer a pena galera, porque vai ficar bem bonito, depois que eu montar acho que vai ficar diferenciado hein, pra você que tem o Slim e ainda não viu essas capas, é interessante porque vem aqui também as capas do modelo digital e do modelo com disco, então se você for usar o seu disco no seu PS Pro que você comprou sem disco, você vai usar o do seu Slim e você pode comprar uma capa dessa, colocar e vender ele como se ele fosse o Slim, né, é uma ideia que eu tô dando pra vocês aí, e tá aí a caixa toda aqui em inglês, mas tem aqui em espanhol também, mas é basicamente dizendo aí pra personalizar, escolha a sua cor, tá aqui né, tá em português também, acho que eu mosquei aí, mas bem legal, parece que vai ser bem interessante aqui ó, personalize seu PS5 com tampas coloridas e fáceis de encaixar, fabricadas pela Playstation, combine-as com o controle sem fio do Anosense da mesma cor pra completar o visual, e como vocês sabem, eu já tenho o controle, que eu comprei antes até de eu ter Playstation, olha aqui gente, e vai ficar nesse naipe hein, imagina esse controle combinado com essa capa, então continua no vídeo porque vai ser interessante, vamos lá, vamos abrir essa caixa aqui, Como todo bom youtuber, já vou pedir seu like, curta, compartilha, se inscreva no canal, manda pros amigos, manda pra aquele seu amigo que não tem estilo, pra ver se ele consegue evoluir um pouquinho, pelo menos no console dele ele tem algum estilo ali, ó, sempre as caixas da Sony vêm bem protegidas, Sempre vem assim uma caixa mais fina por fora, com o design e tudo, e por dentro uma caixa rígida, e vamos ver aqui como é que vai ser, aqui tem um manualzinho, tá bom, não vou ler isso aqui, quer dizer, a não ser que eu tenha dificuldade ali, mas eu acho que não deve ser difícil não, olha como é que vem galera, Essa aqui é a parte lateral, pelo que eu tô vendo, de baixo, não, de cima né, com certeza, que é menor, a parte de baixo é grande, igual do PS5 Pro, inclusive, quem quer aí, escolher capas, mas as capas do PS5 Slim não acontece de encaixar essa parte de cima no PS5 Pro, então fica aí essa observação, e ainda não lançaram, olha como é que é diferente gente, não é brilhoso, É totalmente fosco mesmo, é legal, vamos abrir aqui as outras partes e ver como é que vai ser, esse aqui parece que é uma parte lateral de baixo, aqui ó, aquela parte que tem aquele detalhe do triângulo bola X e quadrado, vai ficar bem legal isso hein, e aqui por dentro os encaixes, a mesma coisa né, do original que vem nele, isso aí ó, vamos tirando aqui as coisas e olhando, Vamos tirar mais um outro aqui, ah, esse é o do disco ó, legal, já senti aqui que é, tem uma, um ressalto aqui, ah, aí ó, aí ó, aí vem um botãozinho diferente da cor preta aqui também ó, que legal hein, vai ficar sinistro, aqui mais uma vez aqui os cembrozinhos, E vamos ver aqui por último, ou tem duas coisas, tem duas coisas, porque aí vai ter mais uma parte de baixo, pra quem tem a versão slim né, a slim não, a versão digital, sem disco, tá aqui galera, que legal, olha, ah, que isso hein, esse PS5 vai ficar o mais bonito aqui do YouTube gente, Ah, PS5 Slim né, o Pro, aí eu não tenho, mas vai ser o PS5 Slim mais bonito do YouTube brasileiro, com essa capa, e olha aqui o detalhe galera, igualzinho né, o que vem nele, mas totalmente fosco a parte de cima, que na parte, na original ali, no original não, essa aqui também é original tá, mas o que vem no console, essa parte de cima é brilhosa aqui ó, como vocês conseguem visualizar aí no vídeo né, ah, vai ficar legal, vai ficar legal demais, Vamos ver aqui, a última peça, então essa aqui sim é a parte de baixo, que tava faltando, que não tem o símbolo né, pelo que eu entendi, a parte que tem o símbolo na versão de mídia digital, tem o símbolo aqui, mas sem o disco, e aqui tem o disco, o símbolo fica do lado de onde vai ficar o disco, Então vamos montar ali, vou ter que tirar o pezinho, vamos ver como é que vai ficar, Antes de eu começar galera, vou dar uma olhada aqui rapidinha, no manual, remover e conectar as tampas, Coloca sobre um tecido macio, uma superfície plana, caraca, Antes de remover ou colocar as tampas, as seguras mostram o console com unidade de desdisco instalada, Então tá, cada tampa tem formatos diferentes, pra você garantir que conectou a tampa na posição correta, Use as marcas triângulo bola X e quadrado, veja as figuras da direita, Acesse o centro de controle e selecione a energia e desligar o PS5, Ó cara, acho que eu já fiz isso, mas vou conferir hein, Remova o cabo de alimentação e tal, posiciona com a parte inferior pra cima e a parte frontal virada pra você, remova as bases, Então pelo que eu entendi aqui, ele vai ficar de lado com o disco pra cima, Depois, alinha os clipes da tampa, vai tirar o disco, do disco primeiro, Olha, é isso? Por que que só tem instrução da parte de disco? Ah, tá bom, é, deve ser isso pra tudo né, só puxa nada, bem óbvio, tá bom, beleza, Aí turma, então vamos desligar aqui o console, você vai apertar aqui, é aqui? É isso, você vai apertar aqui e até o final ali do menu, No botão de desligar a energia ali, E vai clicar nessa opção aqui ó, fecha todos os aplicativos e desligue, Seleciona essa opção antes de desconectar o cabo, é isso aí que a gente quer, Aperta X aqui e pronto, agora é só esperar ele desligar, Acabar de desligar ali, ele vai apagar a luzinha, E aí a gente já vai poder desmontar ele com segurança. Bom pessoal, agora que eu já desliguei ali tudo, Eu vou tirar essa base de baixo, Que vai ser necessário tirar ela pra poder colocar ele de lado. Esse aperto que a gente dá com a chave de fenda, É só pra dar um aperto final, Porque ele na real não precisa de você enroscar todo com a mão não, Tá vendo aqui como é que ele é? Quer dizer, não precisa de enroscar todo com a chave né, Você pode enroscar com a mão, é isso que eu queria dizer. Vamos tirar aqui então, Sem base agora, E vamos lá terminar de montar, Ou começar a montar na real. Olha lá pessoal, Vou colocar igual o manual falou. Eles falaram pra usar um pano, Eu coloquei meu mousepad aqui pra dar uma segurada, Porque quando eu tava puxando, O console tava acabando andando aqui na mesa, Até fiquei com medo de ficar todo riscado depois. Mas, vamos lá, Vamos conseguir tirar agora, Eu acho que vai dar certo. É, desse jeito aqui é o melhor jeito, De acordo com eles né, Mas vamos ver, O que que tá acontecendo aqui que tá tão duro? Tô com medo desse trem quebrar comigo cara, Olha, Tá bem duro mesmo. O que tá acontecendo aqui? Já começou a soltar aqui véi, Só aqui em cima que tá mais difícil, Vamos ver. Uó! Ah! Que susto cara. Deu um barulhão aqui mano, E saiu de uma vez. Mas é isso, Peças feitas para serem colocadas a pressão tá gente, Se eu faço parte aí, De uma matéria que eu fiz lá na escola de engenharia, É assim mesmo cara. É na pressão, Foi desenhada pra isso, Mas me assustou um pouco, Porque, Cara, Acabei de comprar isso aqui, Tô fazendo esse vídeo, Sei lá, Sabe, Aquela coisa. É, Pelo visto encaixa desse jeito assim ó, Olha os talos que deu mano, Você tá doido? Aqui, Vamos, Vamos ver esse de cima aqui, Esse aqui parece que vai quebrar mano, Você tá doido? O negócio saiu de uma vez, Tá bom aí, Saiu outro, Às vezes é porque o meu tá novinho né, Olha que legal gente, O cooler dele, Ah, Vamos aproveitar aqui ó, Aproveitar, Pegar uma ferramenta, Vou instalar o SSD, Vamos lá, Olha aí rapaziada, Vou usar uma Philips aqui, Ela é o tamanho CRV Philips 1 aí, Uma coisa assim, Que é aquela ferramenta que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, Que ela vem com várias pontinhas aqui ó, Que é boa pra você usar no seu PS5, Eu mostrei num vídeo onde eu conserto o headset oficial do Xbox, Eu usei esse kit aqui, Usei essa aqui menorzinha, Que ele usava um parafuso bem pequenininho ó, Vamos então tirar aqui, E eu vou instalar um SSD, Que eu ganhei ele, De uma marca, E depois meu irmão até falou assim comigo, Não cara, Esse aí é o que o pessoal usa no PS5, Eu nem sabia disso, Mas eu vou aproveitar e colocar aqui de uma vez, E aí a gente faz essa, Esse upgrade aí, Olha que tamanho de parafuso cara, Legal, E a gente faz esse upgrade aí de uma vez, Onde a gente vai instalar o SSD aqui, E aqui está, O local onde vai ser, Instalado o SSD, Aqui vocês vão ver que tem um, Um standoff né, Que é um tipo de, Parafuso que tem aí uma, Uma coisa pra você, Embaixo né, Pra dar uma levantada, E vamos tirar ele aqui, Tá bem apertadinho, E a gente vai ter que colocar esse standoff, No local ali, Onde o nosso SSD termina, O tamanho dele, Então a gente precisa de fazer isso, Tá vendo ali que ele tem, Aqui é o parafuso, Um parafuso longo também, E aqui a gente tem o standoff, Que é essa, Esse cilindro aqui, Tá aí ó, Bem pequenininho, Não perca, Se você perder, Complica, Eu acho que é desse tamanho aqui, Mas vamos pegar ele ali, Pra gente instalar, Então tá aqui pessoal, O SSD, Vamos ver se eu acertei o tamanho, Acredito que é aquele ali mesmo, De um tera, Eu vou passar a ter dois tera, Igual o pessoal que comprou aí o Pro, E eu já tinha esse SSD aqui, Também, Então pra mim, Não custou nada, Ele vem até com as ferramentinhas aqui, Não gosto muito não, Mas, Porque eu tenho, As ferramentas melhores né, Às vezes, Por isso que eu não gosto, Mas interessante vir com ele, E aí aqui ó, Já coloquei ali o, O cilindro no local certo, Então a gente não vai precisar de preocupar, Agora eu quero ver aqui, Como é que eu vou, Encaixar aqui ó, É fácil, Pra quem já montou, Dezenas de PCs, Igual eu, Isso aqui é moleza, Não tem erro não, Quando você encaixa ele, Ele vai ficar assim mesmo tá, Vai ficar meio, Elevado, Aí você vai, Colocar aqui o parafuso, E o parafuso vai segurar ele, Nossa, Eu dou uma rodadinha ali com a mão, Só pra ele poder ficar no lugar, E aí depois aqui, A gente coloca, Ele certinho, Não precisa apertar muito mais, Que isso aqui não, Apertei o suficiente, Para ele parar de girar, Tá aí ó, Instalamos o SSD, No PS5, Isso aqui é uma opção, Que na boa, Eu queria que o Xbox tivesse, Sabe, Principalmente o Series S, Eles tem aquele modelo proprietário lá, Que usa, Aquela entrada, Similar a CFexpress, Que é, Uma tecnologia caríssima, E que acaba encarecendo aí, Os SSDs, Para o Xbox Series, Tá aí ó, Então se você quiser, Essa ferramenta, O link na descrição, Ela é muito legal, Olha só, Você põe aqui, E não é só esses aqui não tá, Tem aqui mais um outro monte, Então se você vai fazer, Manutenções no notebook, Em computador, Ou instalar SSD no seu Playstation, Vale a pena, E olha só que legal, A caixinha dela, Ela, Essas caixas que você tem aqui, Uma mola, Tira e coloca, Beleza? Agora vamos colocar a capa aqui, Do Midnight Black, Vamos continuar o vídeo, Pessoal, No manual até engraçado, Fala assim, Ah, Observe aí, O código das peças e tal, Cara, Eu acho muito difícil, Alguém errar isso aqui, Porque não tem como, Você encaixar, Uma coisa que não foi feita, Para encaixar aqui, Não tem jeito, Então é bem tranquilo, Tá aí, Não sei se encaixou direito, É assim mesmo, É isso aí, Então, 50% pronto, E o que vocês estão achando, Pessoal, Ficou legal ou não? Talvez eu gostava dele, Mais branco, Não sei, Mas está ficando bonito, Talvez quando eu terminar, De colocar as placas ali, Vai ficar bem legal, Então está aqui o lado, Vamos virar de lado aqui, Só para a gente ver, Branco é desse jeito, Colocar o controlinho aqui, Para a gente fazer a thumb, Esse aqui é o antes, Olha o antes aí, Que lindo, E aí a gente vai fazer o depois agora, Vamos lá, Então eu acho que eu tenho que virar para o outro lado, Não vai ter jeito, Olha, Ele fica desse jeito torto, Talvez eu tenha que usar aqueles pezinhos, Que veio nele, Para facilitar isso, Ou eu já consigo tirar aqui, De qualquer jeito, É, Vai dar para tirar assim, Fica meio estranho, Mas vai, Ele vai dar essas estaladas, Pá, Pá, Pá mesmo, Fica tranquilo, Isso é, Igual aquelas máquinas de ar-condicionado, Quando vai desmontar, Para fazer manutenção, São peças de encaixe, Plásticas, Né, Então, É, Vai acontecer isso, Né, É normal acontecer isso, Aí pessoal, Então colocando aqui, A parte de cima, Uai, Não quer encaixar por quê? Olha que estranho cara, Tem uma última coisa aqui, Que não quer encaixar de jeito nenhum, Então, Vamos voltar aqui, Colocar de novo, Talvez entrou meio torto ali atrás, Aí não ia encaixar, Agora foi, Tem que fazer um pouco mais de força, Mas como ele tem esse desnível, Eu tava com medo aqui, De fazer muito força, E acabar prejudicando aí, Nossa cara, Que isso, Esse de baixo aqui, Um pouco complicado hein, Nó rapaziada, O pior é que eu não vi nenhum vídeo, Antes de eu comprar, Só comprei lá e falei assim, Ah, Vou fazer o vídeo, Vamos ver como é que é, É realmente pra eu poder ter Essas frustrações aqui com vocês galera, Não, Não desanimem, Mas vai ser esquisito, Porque tem hora que é duro mesmo, Estranho, Pelo menos esse, Meu aqui, Acabei de comprar, Usei pouquíssimo, Não sei se o negócio vem de fábrica, Mais justo, Mas tá aí galera, Tá custando a sair aqui cara, Com ele nessa posição aqui, Eu tenho que segurar do outro lado ali, Olha lá, Que susto mano, Mas saiu ó, Ai ai, Essa é boa, Bom, Sinal que vai ficar bem preso, Quando eu colocar né, Olha, Aquela hora eu falei, Que talvez eu não, Tava gostando muito dele, Dessa cor, Que eu talvez, Tava gostando mais, Da cor original dele, Mas agora, Que eu vi, Residado final, Que isso cara, Olha aí, Vamos fazer a thumb galera, Olha, Vamos fazer a thumb comigo aqui, Vocês que gostam, Do antes e depois, Olha isso guys, Ah moleque, Ficou bonito hein, Ficou bonito demais, Legal de usar, A versão oficial, É porque vem idêntica, Né, O que vem nele, Já vem com todos os detalhes aqui, Com essa coisa vazada, Vem aqui com o Sony, Aqui dentro, Todos aqueles detalhezinhos, Que a gente gosta, De ver, E ficou sensacional galera, Gostei demais, Agora finalmente combina, Com o controle, Que eu acho mais bonito, E eu comprei ele, Eu falei assim, Ah, Vou comprar esse aqui, Porque eu achei mais bonito, E aí quando o console chegou, Eu falei, Ó, Realmente, Né, Esse aqui, Combinou demais, Ficou lindo, Maravilhoso, Com essa versão branca, Mas aqui o Midnight Black, E o console ali, Eu estou com uma luz azul, Acesa ali, Deixa eu apagar ela, Só para vocês verem mesmo, Como é que fica, Aqui guys, Apaguei a luz azul, E olha aí, É o controle Midnight Black, Console Midnight Black, Nó, Brabo, Ficou legal demais galera, Olha aí, Acho que talvez a TV preta ali no fundo, Está atrapalhando, De ver, Mas sinceramente, Ficou, Muito legal cara, Agora sim, Agora sim, Vou colocar a base de volta, Colocar ele no lugar ali, Para vocês verem como é que fica com a base também, A base também não tem erro para instalar, Mostrar para vocês aqui, Já mostrei em outro vídeo também, Mas é isso, Basicamente, Chegar aqui, Você vai colocar, Ela já fica assim, Praticamente encaixada, Você só coloca ali o parafuso, No lugar certo, Dá uma apertadinha aqui, Com o dedo até o fim, E depois, Eu gosto, De pegar a chave de fenda aqui, Essa aqui, Pequenininha, Boa, Eu dou uma leve apertada aqui, Você vê que eu vou até, Suavemente aqui, Para não, Espanar ali, Não desgastar nada, Nem o parafuso, E ele ficar bem, Ó, Acho que já está bom o suficiente, Já não vira muito mais, Então, Deixa assim, Aqui embaixo tem essa base de borracha, Vamos ver como é que ele vai ficar, Eu vou tirar essa bagunça aqui da mesa, E a gente faz uma conclusão aí, Junto ali do resto, Aqui as capas, Então, Eu vou guardar elas, Dentro da caixinha ali, Bonitinho, Espero que eu não tenha arranhado a parte ali, Que é brilhosa, Mas ficou bem legal, Galera, Vamos colocar aqui, E aí pessoal, Esse é o resultado final, Tá aí, Controle Midnight Black, E agora o PS5 Midnight Black, Olha que beleza, Deixa eu chegar aqui para trás um pouquinho, Combinou com tudo, Ficou bem legal, Está aqui a base também, Já está no lugar, Agora vamos ligar aqui, Configurar o SSD, Que eu acho que eu tenho que formatar ele, E aí rapaziada, Como é que ficou o LED azul, Ficou irado demais, Galera, Deixa eu apagar a luz aqui, Para ver se dá um, Olha aí, Que isso, Cara, Eu acho que eu fui o primeiro aí, Do YouTube brasileiro, A fazer isso, Usar o Midnight Black mesmo, Porque eu pesquisei, E não achei ninguém fazendo, Em português, Pelo menos não apareceu para mim, Mas está aí, Ficou legal demais, Ficou muito legal, Aqui está falando, Não é possível usar o SSD, Pô, Tem que ser em 4, Cara, E aí, Olha que mancada, Que eu dei, O Vivaço, Eu vou ter que desligar ele, É isso então pessoal, É isso para esse vídeo, Eu vou desligar aqui, Mas ficou bem bonitão, Olha, Ao combinar no controle ali, Com o console, Vou ter que abrir ali, Tirar o SSD, E arrumar um outro, Para colocar ali, Pô, Tem que ser em 4, Cara, Eu não pensei nisso, Até que, É, Tá bom, Eu vou desligar ele aqui, E troco, Bom pessoal, Se você gostou do vídeo, Deixe seu like, Curta, Compartilha, Se inscreva no canal, Manda para os amigos, Vamos ajudar aí o canal, E também, Se você gostou do produto, Confere aí os links na descrição, Porque tem o link para esse produto, Na loja que eu comprei, Olha ali com a luz branca, Que legal, Deixa eu apagar aqui, Vamos ver se não vai dar tempo, Ah, Legal para caramba, E é isso galera, Se você gostou, Deixe o like, Se inscreve, Já falei, Então, Eu agradeço vocês, Por terem visto o vídeo, Até o fim, E até a próxima pessoal, Valeu, E até mais, Não está desligando a TV, Mano, Ué, Acabou a pilha daqui, O que que é? Não sei o que aconteceu, Não, É isso pessoal, Tamo junto, Valeu,